A Paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, Salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. A Hora da Ave Maria é o momento da anunciação feita pelo anjo Gabriel à Virgem Maria, da concepção de Jesus Cristo. Vamos parar por uns breves momentos e se recolher em meditação e oração para rezar a Maria Santíssima. E iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus, onde nós, cristãos, somos motivados a honrar o seu precioso sangue, que fora derramado para o perdão de todos os pecados. Nas palavras de São João XXIII, parafraseado por São João Paulo II, na carta apostólica, nos diz, Uma só gota pode salvar o mundo inteiro, de qualquer culpa, sobre o sangue de Cristo. No sangue de Jesus, estamos selados, blindados e protegidos. Hoje e sempre. Amém. Rezemos as orações do sangue de Jesus. A gota do sangue de Jesus é uma frase de São João Crisóstomo. Queres conhecer mais profundamente o poder desse sangue? Repara de onde começou a correr e de que fonte brotou. Começou a brotar da própria cruz e a sua origem foi o lado do Senhor. Meditação São João Crisóstomo diz que depois de termos comungado, saímos daquela mesa quais leões expirando chamas, tornados terríveis ao demônio, pensando em quem é nosso chefe e quanto amor teve por nós. Esse sangue, se dignamente recebido, afasta os demônios, chama para junto de nós os anjos e o próprio Senhor dos anjos. Esse sangue derramado purifica o mundo todo. Oração Senhor Jesus O teu sangue me reveste, fortalece e me prepara para as batalhas cotidianas. Sei que sou revestida pelo teu sangue em cada Eucaristia e creio que todo mal bate retirada pela ação do teu sangue em minha vida. Comprometo-me, a partir de hoje, receber o teu sangue na Eucaristia com plena consciência de que sou vitoriosa e forte contra toda a luta do maligno. Vamos rezar a invocação dos méritos do sangue preciosíssimo de Jesus. Jesus misericordioso, não deixeis perder o vosso preciosíssimo sangue, mas que as mãos puríssimas da vossa Mãe Santíssima recolham todas as gotinhas e as levem às almas tentadas e aflitas. Pelo coração doloroso e imaculado de Maria, peço-vos que não deixeis perder o preciosíssimo sangue derramado na coroação de espinhos, que ele caia sobre a cabeça e o coração dos jovens e lhe dê horror ao pecado. Jesus misericordioso, pelo preciosíssimo sangue derramado na flagelação, abençoai os cristãos perseguidos, as almas vítimas, os sacerdotes e almas consagradas, tornando-os heroicamente fiéis à sua vocação e missão. Jesus misericordioso, eu vos ofereço o preciosíssimo sangue derramado na cruz até a última gota, pelos pecadores e agonizantes de cada dia até o fim do mundo. Jesus misericordioso, eu vos ofereço o sangue e água que saíram da chaga do vosso coração santíssimo por todos os que na última hora recusaram o vosso perdão. Ó sangue e água que brotaste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Coração de Jesus, rico em misericórdia, nós confiamos em vós, mas aumentai a nossa confiança. Grande é a nossa miséria, mas é maior a vossa misericórdia, porque é infinita. Amém. Rezaremos a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome e com o poder do vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato ou acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo do qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam. Coloque o nome das pessoas que moram com você, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para o nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e, na fé, colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos os lugares onde vamos estar neste dia e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho, material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com vosso preciosíssimo sangue, lacramos atos, mentes e corações de nossa pátria, a fim de que vossa paz e vosso coração nela reine. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós somos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Chagas abertas, coração ferido, o sangue de Cristo está entre nós e o perigo. Estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as novidades e curta este vídeo para que a evangelização alcance mais corações. Amém.